2 milhões e 900 mil moradias já foram contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Até o fim de 2014 serão entregues mais de 2 milhões e 700 mil unidades habitacionais. Na hora de receber a casa, o beneficiário deve pedir às empresas fornecedoras a ligação da água e da energia elétrica, como qualquer cidadão que adquire um imóvel novo. Por meio dessa nota oficial distribuída hoje, o Ministério das Cidades esclarece que uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo sobre o Minha Casa Minha Vida distorceu os fatos ao dizer que as moradias do programa são entregues sem água ou luz. O Ministério ressalta que as unidades habitacionais são entregues à população com toda a infraestrutura de água, esgoto e energia elétrica necessária para o conforto das famílias e que cabe ao beneficiário pedir a ligação do fornecimento de energia e água de acordo com a necessidade. O beneficiário ao receber o seu imóvel procura a companhia elétrica ou a companhia de água e faz a solicitação de ativação do serviço para evitar, inclusive, que ele fique pagando sem estar dentro do imóvel. Por isso, assim que ele recebe o imóvel, ele faz de acordo com a sua conveniência essa solicitação. Nessa terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.740 unidades habitacionais em Vitória da Conquista, interior da Bahia. No local, a concessionária já fez as ligações em grande parte das unidades e não há qualquer obstáculo para os beneficiários terem acesso ao serviço de luz, água e esgoto assim que ocuparem sua nova casa. O ministro das Cidades destacou a importância do programa para ajudar no combate do déficit habitacional e a gerar emprego e renda. Chegamos a mais de 2,9 milhões de unidades contratadas no Minha Casa Minha Vida. Esses são dados importantes porque revelam o tamanho desse programa que, sem dúvida nenhuma, é um dos instrumentos mais importantes para a mudança social do nosso país. A seleção dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida é feita pelas prefeituras. Pode participar do programa toda a família com renda bruta mensal de até 5 mil reais, desde que não tenha casa própria, feito um financiamento ou recebido benefícios habitacionais do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida segue em frente, transformando a vida de cada brasileiro, dando oportunidade para cada um possa ter o seu lar e chamar de seu. E avançando na transformação desse país, promovendo justiça social, promovendo novo patamar de qualidade de vida e ainda ajudando a nossa economia a dar passos largos.